Vamos conversar com o companheiro Gilberto Lima, ele que há muito tempo acompanha, acompanhou o trabalho de Renato Souza. Gilberto Lima é uma grande perda para o rádio jornalismo maranhense, né? Sem dúvida alguma, o Renato era uma grande referência, um grande nome do rádio do Maranhão. Quatro décadas de trabalho voltado para o rádio, para o jornalismo do Maranhão. E fica aí uma grande lacuna, principalmente no rádio do Maranhão. Renato, que mostrou uma história brilhante, como repórter esportivo, depois na área policial e nos últimos anos voltado para o jornalismo de prestação de serviço no rádio. Perde o rádio do Maranhão, perde a imprensa do Maranhão, mas fica esse legado, essa história bonita de um profissional corajoso, destemido, que não media esforços e consequências para defender os interesses da população, principalmente daquele menos favorecido. Eu acho que nós, que já estamos também militando há algum tempo no rádio do Maranhão, aprendemos muito com o Renato, com esse estilo corajoso, destemido, e eu tenho a plena certeza que ele está deixando o substituto. Ele deixa uma lacuna, mas deixa o filho, o Renatinho, o Renato Júnior, que está preparado para dar continuidade a esse trabalho do Tribuna da Capital, na Rádio Capital. E nós, que somos seus amigos, vamos aqui trabalhar para dar essa força ao Renato Júnior, para que ele tenha condições de dar sequência a esse trabalho no rádio do Maranhão. Gilberto Lima, ultimamente temos perdido muitos colegas aí da imprensa, só na Rádio Capital foram dois, teve o campeão, que também faleceu. E o que você dirá nesse momento, essa turma que está iniciando no rádio jornalismo aqui em São Luís do Maranhão? Olha, eu acho que essa turma que está chegando agora no rádio do Maranhão, tem muito a aprender com esses exemplos, como o Renato Souza, com essa experiência de 40 anos. E essa turma chega ao rádio já sabendo da realidade do rádio, porque no período de estudo, de formação na faculdade, eles acompanham todos os programas, já conhecem os profissionais, então já chegam ao rádio com essa realidade, sabendo da realidade do rádio do Maranhão. E por que o rádio AM do Maranhão é forte? Eu estou me referindo ao rádio AM. Por que o rádio AM do Maranhão, principalmente, é forte? Porque é um rádio de prestação de serviços, é um jornalismo comunitário, é um jornalismo que abre espaço para a população, que dá vez e voz ao cidadão, e esse cidadão termina contribuindo com o trabalho do jornalista, do radialista. Então, nós temos que continuar fortalecendo esse rádio, lutando para que esse rádio continue democrático, para que continue dando vez e voz ao povo do Maranhão. Então, esses novos, os que estão chegando agora ao rádio do Maranhão, com certeza eles vêm somar e vão permanecer nessa mesma linha, nessa trincheira que é o rádio de lutar pelos interesses da população. Começamos, então, com Gilberto Lima, da Rádio Capital AM. Com o programa Comando da Noite, líder de audiência no horário. Valeu. Com imagens de Stenjohn para o SJ Notícias, vocês veem aqui viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Bem ali a gente já vê também o pessoal da SMTT, que veio dar o seu apoio ao grande Renato Souza. A Polícia Militar está representada aqui pelo Tenente Coronel Silva Filho, que está lá dentro, conversamos com ele ainda há pouco. E assim, os últimos momentos de Renato Souza aqui na terra, antes de ser sepultado, né? O pessoal já começa a sair aí da capela, onde estava sendo velado o corpo de Renato, que deve sair nesse momento em direção ao Jardim da Paz, ao cemitério do Jardim da Paz, onde o corpo do radialista ícone da comunicação do Maranhão será sepultado. Com imagens de Stenjohn, direto da capela do Jardim da Paz, para o SJ Notícias.